Aos 11 anos já se apresentava no rádio e daí para o sucesso foi um pulo. Sua voz ultrapassou fronteiras e ela continua viva na memória de todos nós como a nossa melhor cantora. Elis tinha três paixões, a música, os filhos, os músicos também e o Brasil. Aos 11 anos já se apresentava no rádio. Aos 11 anos já se apresentava no rádio. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro. Terra de samba e pameu Brasil, 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 Brasil. No Criança Esperança, roupa nova! Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul, eu sei vocês não vão saber. Mas agora eu sou o cowboy, sou do povo, eu sou vocês, sou do mundo, sou Minas Gerais. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram. Eles venceram. Eles venceram. E o sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que sou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade e não vou voltar pro sertão. Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua. Cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória. Essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa. Guardado por Deus, contando o fim e o metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos. Nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. inda somos os mesmos e vivemos.